Música Não sei, o que que diz agora para ele para o chefe? Não sei Música Bem louco Música Filha da puta, para com essa porra aí, meu irmão Não Oh, guys Mentira Música Acelera, Jesus Acelera Acelera, Jesus Acelera É porra, caralho Buceta Acelera E, Acelera Masia Acelera Acelera Acelera